O que fazer para entrar em contato com os seres dimensionais? Bom, nós temos que cuidar da nossa frequência, da nossa energia. Os seres dimensionais são nossos irmãos que estão em outras dimensões da realidade. Estão muito mais evoluídos do que nós. Estão em planos, em níveis dimensionais superiores aqui a essa terceira dimensão. Por isso que nós, encarnados na 3D, temos que trabalhar nossa frequência vibracional, elevar nossa energia para que a gente possa ter condições de interagir com eles numa faixa vibratória um pouco mais alta, mais acelerada do que nós estamos aqui agora. Isso é possível com este corpo físico que nós temos, com a nossa mente, com nossas emoções, com essa encarnação que nós temos nesta genética, desta raça que estamos encarnados. Nós conseguimos realizar esse processo de elevação vibracional, aumento da nossa atividade cerebral, para a gente conseguir sintonizar e sincronizar nossas frequências para ter um contato com aqueles que estão numa frequência ainda mais alta, mais acelerada do que esta, da quarta dimensão para cima. Quando eu falo isso, não estou me referindo a plano espiritual. Não estou dizendo que vamos conversar com seres espirituais, desencarnados, ou até mesmo mestres ascensionados. Não, estou falando dos seres extraterrestres, dimensionais, daqueles que são os seres divinos, as divindades, os seres universais, aqueles que estão num nível que transcenderam já a morte física, já estão num processo evolutivo, que estão chegando bem próximos já à energia suprema, ou seja, Deus, e estão atuando, trabalhando para a evolução das dimensões inferiores. Só que eles não conseguem baixar a vibração deles para interagir conosco a todo instante. Eles precisam trabalhar a frequência deles, densificar a energia deles para interagir aqui através de portais dimensionais. Só que nós, encarnados, não suportamos a presença deles porque eles têm uma frequência muito alta. Então nós estamos numa frequência muito baixa. Existe um choque vibratório que impede esta comunicação, este contato físico e verbal também. Por isso que existe um treinamento a ser realizado para a gente conseguir interagir com eles. Agora, não confundir estes contatos com a interação espiritual, mediúnica ou incorporação, psicografia, canalizações. Isso não tem nada a ver com este contato interdimensional. Para a gente interagir com eles, temos que buscar o contato físico. Este contato físico diz respeito a uma comunicação verbal, a visualização, percepção extrasensorial, para que eles possam realmente chegar no limite da densificação dos seus corpos e a gente consiga se elevar para alcançar um nível de vibração correspondente a este contato. Por isso que temos que trabalhar nossa saúde, nossa alimentação, a desintoxicação física, fazer exercícios físicos, aumentar nossa carga elétrica das células, trabalhar nosso nível mental para que nossa atividade cerebral seja acelerada, sincronizada, acima de 30 Hz. Quando formos medir no eletroencefalograma, temos que estar vibrando entre beta e gama, acima de 15 ciclos por segundo, passando de 30 ciclos por segundo. Então é muito importante a gente trabalhar exercícios mentais, realizar alguns treinamentos que vão nos ajudar a sincronizar as ondas cerebrais, os canais, e manter a atividade cerebral sempre alta. Por isso que é importante a gente fazer os exercícios, os treinamentos, para despertar também nossas habilidades. Agora, quando nós baixamos nossa frequência, nós nos desconectamos dessa realidade dimensional, desses contatos físicos e verbais com eles, com os seres da luz. Nós estamos entrando em contato com o mundo espiritual, e no mundo espiritual, numa frequência baixa, nós podemos encontrar todas as entidades desencarnadas, os espíritos, as pessoas que estão sofrendo, até forças negativas que tentam nos influenciar. Então nós temos que sair dessa faixa, nos elevar, buscar os níveis dimensionais, e não o contato com o plano espiritual intermediário da Terra. Quando temos falado do contato com o segundo anel, com os ascensionados, é outra história. Isso é uma outra frequência, muito mais alta e mais acelerada, não desrespeito a contatos espirituais ordinários. Então, além de cuidarmos da nossa mente, da saúde, da alimentação, tudo que foi dito aqui, nós temos também que cuidar das nossas emoções, do nosso equilíbrio emocional, buscar sempre a neutralidade, trabalhar também nossa consciência, desenvolver a nobreza, o senso ético. Consciência é tudo. Trabalhar só a consciência também não adianta, temos que trabalhar nossa saúde, nosso corpo, nossa vida integral. É isso que nós falamos aqui. Se nós realizarmos isso, nós vamos conseguir estabelecer o contato com os seres dimensionais também, caso nós estejamos realizando os treinamentos para isso, em cima dos vórtices de energia da Terra. Os pontos na Terra, onde a energia é muito mais alta, nós conseguimos equalizar nossa frequência, e entrar em contato com eles, através dos portais dimensionais. Todo um treinamento é necessário, e é possível que todos os dimensionais que estão encarnados na Terra consigam estabelecer esse contato com os dimensionais que já estão transmutados e no nível dos seres universais. Então, tem muito trabalho pela frente, para todos nós. E aí E aí E aí E aí E aí